Bom dia, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje vamos ter a continuação da... Arrumação? Arrumação que fala? Arrumando, gente. Arrumando a bagunça da mudança, que foi o vídeo passado. Então espero muito que vocês gostem. Se gostarem, já deixa like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo meu. Acabei de acordar, já tô aqui na função pra vocês verem a bagunça que tá aqui. E como vocês pediram continuação e eu falei que ia fazer, então estamos aqui. Vou mostrar pra vocês como que tá aqui a casa, gente, porque tá uma bagunça. Eu tava sentada no chão. Dá bom dia! Bom dia, gente! Gente, vocês estavam falando que meu irmão é muito fofinho e ele ama gravar comigo. Vocês têm noção, ele adora gravar comigo. E olhem só, vou mostrar como tá aqui pra vocês verem a bagunça que tá. Acabamos de tomar café da manhã, esse barulho é o povo que tá lavando o carro ali. E olha isso, as vasilhas estão todas aqui no chão. Ali em cima tá uma bagunça de roupa que eu lavei, já tá limpa. Aí aqui ficou minha arara, que ela tá meio caída, preciso arrumar ela. Aí essa porta aqui era daquele armarinho ali, ó. Aí eu abri ele pra fazer tipo um... de café? Como que é o nome? Aquele cantinho do café, sabe? Vou guardar algumas coisas aqui, ó. Tá bem legal. Ali bagunça, bagunça. Aqui no meu quarto também tá bagunça. Aqui eu vou fazer um vídeo com vocês arrumando a penteadeira. Só a penteadeira, então vou organizar tudo aqui nela. Vocês sempre me pedem isso, então eu vou fazer esse vídeo já. Aqui é a minha cama, né, que eu dormi. A bagunça que tá aqui. Pintar aqui, né, fazendo não sei o quê. Mexendo na porta do armário. Agora vamos começar uma bagunça, né, que tem muita bagunça. Primeiro, eu não sei, porque o meu armário... Vocês perguntaram do meu armário. O meu armário não veio pra essa casa ainda, porque eu preciso organizar aqui primeiro. Provavelmente eu vou ter que guardar minhas vasilhas na caixa, porque até fechar essa parede aqui, eu tô querendo colocar o armário nela. Então até fechar a parede eu vou ter que esperar. Mas lá naquela casa meu aluguel vencia dia 1º, então o armário ainda tá lá. Eu posso ficar com ele lá até dia 1º. Eu não sei o dia que é hoje, mas acho que é dia 12, eu acho. Não, 17, 18. Nem sei, vou deixar a data aqui. Mas é isso, vamos lá começar a arrumar a bagunça. Tamo aqui, né, só a preguiça. 8 horas da manhã, vamos lá. Pegar meu tripé aqui logo, né, que é ele, que vai ficar segurando o celular pra vocês. Gente, aqui é o lugar, é o negocinho que fica no banheiro. Eu vou organizar os produtos, tá tudo aqui, ó. Tudo nessa caixa. Não, vou deixar aqui na frente. Essa curtinha aqui é da minha casa, que eu vou ter que arrumar também. Agora eu vou organizar aqui e colocar em câmera rápido. Pinho, aumento o som! Música 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 Pronto, já arrumei. Gente, vai ficar aqui, ó, nesse cantinho. Vocês me perguntaram muito onde quer ser meu banheiro. Vai por enquanto, vai ser esse daqui. Ó, ele não tem chuveiro, é só o banheiro mesmo. Eu coloquei o trenzinho com o papel ali, a toalhinha. Esse banheiro fica aqui, ó, nesse quarto de visita, que é bem ali. Aí lá é minha casa. Por enquanto eu vou usando esse até fazer o meu lá fora. Vou pegar aqui em cima do balcão, vou organizar minhas latas. Música 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 Gente, eu vou arrumar meus calçados agora aqui na Arara. A gente ergueu ela mais pra cima. Deixa eu avalar aqui. Música 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 Gente, eu amei a Arara. Olha só, agora eu vou varrer aqui. Eu desocupei boa parte, ó. Chontou, tá desocupada. Guardei as bolsas ali, até o Amaro chegar em casa, né. Vai ter que ficar ali. Aí eu organizei aqui em cima. Catei tudo daqui, deixei o galão e minha mãe ali em cantinho. Agora eu vou ter que dobrar essas roupas aqui pra guardar. Aqui na Arara e lá no guarda-roupa. Agora é só varrer aqui. Ó, pia tem que lavar a louça. Música Música Terminei de limpar tudo. Minha mãe lavou a louça. Ó, o chão tá todo limpinho. Aí eu guardei meu sapato aqui na Arara. Ainda tem roupa pra colocar aqui, né. As roupas que estavam aqui eu levei lá pro meu quarto. Aqui em cima eu já mostrei pra vocês. Mas deixa eu só mostrar direitinho. Que eu coloquei os temperos aqui. Sal, vinagre. Tudo de tempero. Deixei minhas vasilhas aqui. Porque eu vou ter que ir ficando assim até... Ai, o flash estourou. Até fechar aqui, ó. A casa, sabe? Eu peguei e dei uma limpada aqui na casa da minha mãe também, ó. Deixei tudo arrumadinho pra ela. Agora eu vou dobrar minhas roupas. Que no caso é essa daqui. E dar uma organizada aqui no quarto. Porque daí o outro vídeo vai ser organizando só a penteadeira. Olha a bagunça que tá. Aproveitar que ainda tá claro. Porque de noite não fica tanta luz. Porque a penteadeira não liga. Não tem luz aqui perto, ó. Eu ainda preciso entalar as tomadas aqui. E a luz lá em cima, ó. Não tem. É só a luz do dia mesmo. E essa luz ali. Que é da cozinha. Aí a vista daqui tá assim, ó. Tudo bem arrumadinho, gente. Falta só meu quarto mesmo. Vou dobrar agora as roupas. E colocar o resto na arara. Fui lá, peguei os cabites. Tem esse daqui. Coloquei a extensão aqui, ó. Vai ter que ficar esse fio no meio de casa. Mas enfim, liguei a penteadeira. Tá iluminando meu quarto, gente. Olha só. Quero arrumar essa bagunça. Eu vou instalar o LED aqui com vocês nesse vídeo. Eu só não sei onde tá meu LED. Aquele forte. Marinho. Eu não sei... Oi. Meu batom? Meu batom. Esse é o mesmo? É meu. Eu vou procurar meu LED. Ah, aqui, ó. Gente. Meu LED está aqui. Vou instalar ele. Terminamos. Olha só. Minha mãe chegou. Instalei o LED, gente. Coloquei ele ali embaixo. E em cima da penteadeira toda, ó. Mais tarde de noite vai dar de ver melhor aqui. Aí coloquei as luzes também. Meu armário chegou. Minha mãe foi lá buscar. Agora já desmontaram. Minha mãe cobrou 30 reais. Foi só desmontar, gente. Aí ele vai ficar aqui encostado. Aqui, ó. Ficou bem do ladinho do meu sofá. Nessa parte aqui da cozinha da minha mãe. Até... Até não sei quando, né? Até a gente organizar aqui pra instalar ele de novo. Gente, foi só esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Bom, a casa já está toda arrumadinha. A única parte que tem é essa bagunça aqui. Pra arrumar. Que eu vou fazer outro vídeo com vocês. E se gostarem, já deixa like no vídeo. Se inscreve no meu canal. E ativa as notificações pra não perder nem o vídeo. Beijinho pra vocês. Até o próximo. Bye, bye.